Vai cair, mudou. Esquerda, esquerda, esquerda. Foi mal, pai, não ganhou. Poxa, cara. Maralho, mano. Para de entregar, Jager, na moral, mano. Jager. Tu ganha safe fácil, velho. Tem C4, não tem? Eu quero escutar. Não caiu ainda não. Principal. Bar, bar, vai cair, museu. Museu, tá na porta avançada já. Joga muito, boa. Joga muito. Matei a Ashe. Mais dois aí, na verdade. Mato a Zofia, boa, mato a Ribana. Matei a Nomad, mais alguém. Tapa a Switch, Switch, Switch. Eu fui a Switch. Subi branca. Eu cravo branca, eu cravo branca. Cravo a porta, cravo a porta, cravo a porta. Comeu, comeu a parte. Pro momento, tô tronando. Corredor, corredor, Tuga. Corredor da Mala, sei. Tô marcador ali. Tem que estourar essa meluza aqui, mano. Daí eu bongo tudo e entro. Chiu. E aí? E aí Boa Tital, boa via! Pipe ele né Saiu do ônibus, ta te mirando ainda Agachado Nossa Ah não, ele tava dentro Onde que que tá bom? Ficou meu banheiro Trai seu Tital Entra a janela Cuidado que o que mais é Tava no banheiro Boa! Que isso Tital, ta muito bom cara Que isso do Zen É Titano, malucão? Tô, viado Ah, nem fude ainda Nada bem Deitou Deitou Matei a Valk Tomei Titão É, quanto? Quanto foi quanto? Hoje vem um Ô Titão, deixa a dano... Ah não, se tinha dano mesmo Ai, tá assustado, mano Vou comer, matei o da Azul Matei do rato Principal, principal, principal Principal, principal Deitou Não peita, não peita bem aqui Caminhando Não peita então Não peita então Não peita então Vou, Titão Pra, pra esse tipo Tão avançado Matei alguém Tem mais um, tem mais um Tem mais um, tem mais um Pra direita Matei Ash Tô, valeu Eu não usapar um palco ainda Matou 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 Mas tava travando o meu pct Cara, eu nãoires mais jogar com os pct Saiu, saiu, saiu Carri vidra Thiago De novo, cara Carai Titão Tatei não E aí pega o pixel aí, pega o pixel. Só B. Só B aí, né, se deu o que eu cansei. Tá no Helio. Boa de down. Tava de down. Varou, varou, varou. Alguém varou. Morreu, morreu. Ai. É de 50 de vida. É de ba. Tava lá também. Localizou a bomba, cuidaram costas. E aí E aí O dito O dito Matem os outros, cara? Nossa, um de vida. Ó, relaxa aí. Traga nós, Luke. Traga nós. Tem cabra, tem cabra dele, tem cabra dele Foi pra dash, foi pra dash